Aí aí E como a aqua azul acusa sobre Assim assim A onda da rua com o desânimo Aí aí E como a aqua azul acusa sobre Assim assim A onda da rua com eles A onda da rua com eles Aí aí Amém Transcrição e Legendas por Quintena Coelho